o cavalo bonito ali, o cavalo preto, o cavalo machado ali rapaz ensinando rapaz, ensinando o cavalo machado ali ó, aqui no rio Itaperuá o cavalo bravo vamos observar aqui, treinamento de cavalo aqui em Itaperuá pra quem entende isso aí é, acho que ele é bom no, do trem do cavalo ali ó o amassador de cavalo, treinamento de cavalo aqui em Itaperuá show de bola é isso aí, aqui no rio Itaperuá o cara não é fraco não, meu amigo, valeu é isso aí é isso aí é isso aí